O Domingo da Alegria O Evangelho proposto para este terceiro domingo Começa com o prólogo de São João Onde se fala que Jesus é a luz A luz que vem para iluminar A luz que vem para trazer conforto a este mundo E João Batista é exatamente aquele que não é a luz E a mensagem então é essa Nós temos que ser como João E João é aquele que tem a clareza Quem ele é e quem é Jesus E ele anuncia esse Jesus Ele dá testemunho de que Jesus é o Messias De que Jesus é o grande profeta De que Jesus é aquele que vem batizar com o Espírito Santo Ele não, ele não deve aparecer Quem deve aparecer é o Senhor E João então, ele vai dizer Quem é ele? Ele é uma voz que clama no deserto E é uma voz profética Uma voz que vai dizer a cada categoria de pessoas O que eles devem fazer diante dessa vinda do Senhor E por isso, nesse terceiro domingo do Advento Nós somos chamados a também perguntar Quem somos nós? Qual é a nossa identidade? Qual é a nossa verdade? E como nós podemos, como João Preparar o caminho do Senhor E ajudar as pessoas Nesse tempo da pandemia Onde há tantas trevas Há tanta escuridão A descobrir em meio a essa escuridão A luz que brilha E dar testemunho dessa presença do Senhor Nesta pandemia E nessa situação de muita dor De muito sofrimento Para tantas pessoas Que o Senhor Jesus Venha se fazer presente No nosso caminho Na nossa vida Nos ajudando A como João A darmos testemunha da luz E podemos também viver Na humildade A nossa missão Somos preparadores Da vinda do Senhor